Bom, quero começar o programa falando de Pato Branco. Olha, tem um projeto muito bacana aí em Pato Branco. Você já ouviu falar na Pato a Jato? Não, não é nem um jato, não. É um avião, não é isso, não. O que é o Pato a Jato? A Pato a Jato é uma equipe multidisciplinar de alunos da UTF-PR aí de Pato Branco. O que está acontecendo? Eles desenvolveram um protótipo de carro movido a combustão e vão participar com ele da mais conceituada competição de eficiência energética do mundo. Olha que bacana. Matheusinho Vianna esteve por lá e você acompanha detalhes agora. No meio de toda essa galera, talento é o que não falta. Quando eles se reúnem na oficina da universidade, pode esperar que lá vem projeto de destaque. O da Vez é esse protótipo, que já chegou a fazer 523 quilômetros de autonomia com um único litro de etanol. É produzido com fibra de carbono, materiais sustentáveis e a gente sempre tenta na equipe trazer essa pegada ecológica e junto com isso nós trabalhamos o etanol nele, né? O etanol é um combustível brasileiro e ele é um amigo do meio ambiente, vamos dizer assim. Então, esse é um conceito que a gente traz para o carro e que reflete em todos os membros da equipe. Nos últimos 10 anos, a Patoa Jato já desenvolveu oito protótipos. Esse aqui em específico já tem dois anos. Custou em média 40 mil reais para ser feito. Já foi premiado tanto na América Latina como também no continente inteiro. Agora ele volta às pistas para tentar trazer mais uma vez o título para o TFPR. A gente passa o ano inteiro se preparando para uma competição e, querendo ou não, quanto mais teste você fizer, melhor você vai na competição. Então a gente treina até a saída do piloto, é 10 segundos para sair. Tem toda uma técnica que a gente treina todo dia e é trabalho, é trabalho. A velocidade que ele atinge é de 40 km por hora. Mas se engana quem dá importância achando que isso é pouco. Na verdade, o objetivo da competição nem é chegar primeiro. Ganha quem vai mais longe. Na competição a gente tem um número exato de voltas e um tempo também. Então a gente não pode nem fazer muito rápido nem muito devagar. Então a gente calcula ali, dependendo da pista, quantos quilômetros por hora a gente vai conseguir fazer uma boa média. E aí a gente vai para frente. São 30 pessoas envolvidas no projeto. E na hora de colocar a experiência à prova, quem coordena esse grupo é a Marília. Então eu sou a porta-voz, então toda a parte burocrática, papelada. No caso, se a Shell precisa de alguma informação, eu que repasso as informações para a equipe. Então tudo o que aconteceu, sou a team manager no caso, né? Então é a administradora do momento na competição. A troca de conhecimentos já é suficiente para todos os membros da Patoa Jato saírem ganhando. Mesmo assim, eles estão confiantes. E sabem que podem fazer bonito entre os dias 16 e 19 de setembro na Shell Eco Maratão Brasil. O crescimento dos membros da equipe, do gerenciamento e da execução em conjunto, automaticamente leva ao crescimento do carro. Um trabalho bem feito, ligando a teoria que a gente vê em sala de aula com a prática que a gente vê dentro da Patoa Jato, reflete num bom resultado no veículo. Muito bacana, hein, gente? Parabéns a essa moçada inteligentíssima que faz parte do corpo de alunos, de acadêmicos e universitários da nossa gloriosa Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nesse caso. E o legal que tem a Julo de engenharia mecânica, engenharia elétrica, até engenharia civil, administração, contabilidade. São vários cursos que fazem parte da Patoa Jato. E esse modelo específico aí está sendo replicado por outras equipes do país, gente. Foi a Patoa Jato que fez a descoberta, através da pesquisa, de que seria esse o modelo mais eficiente. E aí está todo mundo replicando. Então, são talentos da ciência de Pato Branco que ganharão a repercussão em todo mundo. E através desse trabalho de pesquisa, de orientação, de bases bem sólidas dentro de uma universidade como é o TFPE, que nós podemos ter aí novidades que poderão interferir no nosso dia a dia. Principalmente na questão de eficiência energética, de consumo, combustível, aquela coisa toda. E é por aí que começa. Parabéns. Um abraço para a Marília, minha querida Marília Almeida aí. Parabéns a todos os envolvidos nesta situação. Um abraço para o meu irmão Doutro Almeida, grande Doutro, né? Todo mundo lá acompanhando a gente também em Pato Branco. Parabéns. Que show de bola.